Olá Cláudio Nenês, olá Cláudio Chá, dos brasileiros, né? Como o pessoal está chegando aí? Tá legal aí, ó. O Carnaval passou, nós passamos no Carnaval, no Partido. Acabou as férias pra muita gente, né? Eu fiquei lá curtindo minha cidade e hoje estou no pé da estrada, no estado do Rio, no Marcos. Vamos começar novamente a andar pelo Brasil afora. Estamos indo para o Rio de Janeiro, temos compromisso hoje à noite. E amanhã, à tarde, mas se Deus quiser, é o domingo, nós vamos estar em nossa colatina. Aproveitando aí, nós estamos na época de Baez, principalmente os católicos que respeitam muitas zonas. Depois do Carnaval, em mim, a gente sente que está amenizando, mas não podemos perder os cuidados. E aproveitar também para fazer uma meditação, né? Para ver o que foi esse Carnaval, o que foi o ano até que agora. Para a gente continuar tocando na nossa vida, almejando aí para os dias melhores, né? Aqueles homens lá da Rússia, para tomar um juízo e não botar o Brasil em guerra. O Brasil não é um país nenhum nesse mundo. Porque o importante é a gente viver nessa fase. É todo mundo podendo se cumprimentar. É realmente a gente podendo demonstrar nosso amor para o Carnaval. O grande fim de seminário, com a paz de Deus, que seja, aliás, que o Deus sempre no coração. Ok? Gosto muito de vocês. Amo minha cidade, amo meu país. Amo o Espírito Santo. Aonde eu sempre faço questão de destacar a sua riqueza. O Espírito Santo precisa ser mais conhecido nesse Brasil. Bem como o símbolo do Messias. O que é que nós temos de tudo. Mas não precisamos nem fazer turismo fora do Espírito Santo. Aliás, são os brasileiros que precisam fazer turismo. Conhecer as venezas que há praia, montanha, culinária, enfim, tudo. Isso aí, ó. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.